Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera Vou continuar com a nossa campanha, ok? A gente agora vai Fala, seu Shiba, tudo bem? Pois não, você precisa de mim Vou falar que nós estamos juntos Tá, agora Isso aqui eu quero derrubar Bom, já estou derrubando O que aconteceu com a série de Manchu? Foi o seguinte, Shiba A galera foi perdendo o interesse E além da galera até ir perdendo o interesse Aconteceu de que a série Eu já tinha atingido o ponto Que eu tinha dito lá no início Na campanha Eu falei, ah, vou até tal ponto E a gente já tinha atingido isso E além disso A série foi ficando muito fácil Foi ficando muito tranquila Muito fácil mesmo É bem isso o ponto Então eu acabei optando Por cancelar a série Mas foi uma série foda Aquela de Manchu Talvez Eu estou com vontade De jogar de horda de novo No Europa Universalis 4 Mas assim Não vou prometer nada Eu não tenho a mínima ideia Do que vai ser a próxima campanha De Europa Universalis 4 Sinceramente eu não tenho a mínima ideia ainda Vamos ver o que vai ser Para 36 dias Para... Aqui Ali 53 76 Aqui Você vê o que é O que é lindo É maravilhoso Continua avançando aqui É isso É nois Avança Avança nos caras O famoso avança nos caras Que é sucesso Por exemplo Aqui não tem ninguém aqui Já avança para lá Provavelmente tem gente Te seguindo para cá Não tem? Tem O cara que também está indo ali Já pegar outro ponto Fortaleza Ok O cara está me atrapalhando A ir pegar a fortaleza Provavelmente está tentando Mandar reforço para lá De fato foi o que ele fez Com o exército aqui em fortaleza A gente consegue derrubar ele Eu tenho alguém ali em Recife Vamos Eu vou forçar Recife Perfeito Vou forçar Recife Que provavelmente Depois vai ser só Tomar a capital Já que vai cair Provavelmente Fortaleza Tchau, tchau É nóis Eu preciso muito Verdade Eu vou fazer essa fronte aqui Já que não tem ninguém Fazendo a fronte Eu vou fazer esse ataque aqui Perdão É maravilhoso Pegar a fortaleza De uma vez por todas Ei vocês Deus do céu Não consigo clicar Agora sim O cara já colocou 800 milhões de exércitos ali Como que esses caras conseguem Fala sério Volta para a fortaleza Boa Pode ser Man, tome ali Tome ali que você precisa forçar aqui depois É Fall of Manila O que é Manila? O que é Manila? O que é Manila? Comando Comando, comando, comando Obrigado Agora sim Agora todos vocês Favorem o ataque aqui Tomar recifo de uma vez por todas O Japão declarou guerra Ok Na verdade Você não ataca Não ataca aqui não Sobe para cá E você ataca Você também não ataca aqui não Para cá É isso Depois ataca Sei que vai diminuir o poder de ataque aqui um pouquinho Mas eu estou cortando o suprimento Então isso Está ótimo Ficar de olho onde está sendo essa invasão naval Os caras insistem em invadir ali Eu esqueci de continuar Protegendo minha borda aqui Ainda bem Que eu estou jogando contra a IA Ah não Não esqueci não Ufa Não esqueci Oh God Oh God Estados Unidos entrou É nóis Estados Unidos É nóis Pera aí Estados Unidos O cara que estava me vendendo aço Acabou de entrar na guerra Eu não sei Porque Eu não sei se eu fico mais triste pelo aço Pelos Estados Unidos Mas é isso Vamos pedir aço aqui Da União Soviética Tem alguém Pegando isso aqui Não tem ninguém Dá para tomar isso aqui logo Dá para tomar isso aqui por favor Mais algum ponto aqui Tem Belém só É Basicamente tem Belém Ok Thank you Agora sim Para de invadir E Na verdade Vocês por favor Venham para cá Faço uma linha aqui Para cá rapidinho Vamos avançar aqui E tentar tomar isso De uma vez por todas Daí nós já teríamos acabado Com o Brasil Provavelmente Eu espero Eu espero que eu não tenha que pegar o Belém De verdade Deixa eu até olhar isso Como é que está isso aqui O Brasil está quase capitulando Já Sem Sem eu tomar a capital deles Uau Uau Sem perder a capital O Brasil está quase capitulando Para lá Quero saber disso não Opa Na verdade eu quero Provavelmente você está avançando aqui Eu posso avançar aqui That's good Chegou um americano lá Não americano Sai daí vai Sai daí Isso aqui é meu Sai daí Eu vi primeiro O americano Cara Olha o estrago Que esses caras estão fazendo Credo Evasão naval Onde Ah não Sem Sem grande sucesso Cadê o exército azul Que eu mandei descer Deus do céu Que demora Fun guys Amazônia toda Protegida pelos indígenas brasileiros Tipo isso Rolou Capitulou Brasil Sem eu tomar sua capital Ah não Hungria Ok Vamos lá Vamos unir os poderes Aqui desses caras Agora Com esses poderes unidos Nós iremos destruir esses 800 regimentos Que estão aqui Protegendo o Rio de Janeiro Basicamente isso Deixa esses caras Se organizarem melhor Suba essa organização aí 10 para a infraestrutura Come on guys Vai ficar com 45 Sério Bom Whatever Vai Ataca É nóis Cara Eles ainda vão segurar Eles ainda vão segurar Tá Então Vocês todos A gente vem pra cá E vai É isso Vocês não estão aproveitando Tocando de várias direções Eu tenho A vantagem de decriptação Ok Ele tá entrecheirado Que é uma porcaria Porque eu estou rodeando ele Então ele tem menos 30% De ataque de defesa Mas o comandante dele tem 2 de habilidade Tá bom Poderia ser pior É ruim Poderia ser pior Resistência brasileira Agora só falta aquilo ali Galera Facção do Japão A gente deveria A gente deveria Entrar na facção do Japão No final Das contas Seria mais legal Seria mais legal Entrar na facção do Japão É nóis Japão Tamo junto Ai ai Muito bom De novo já Os caras vão ficar Atacando nós Fica tranquilo Não Japão Não vou entrar Nessa guerra não Tô nessa facção Ai tô de boa Cara Olha isso Caras tão Entojando Exército ali também Vamos lá Agora vai galera Agora vai Várias direções Cara Aqui não é de nada Venenar o Johan Klaumann Ou ele é De muito Ok Então peraí Já que é assim É assim Ok Então vamos brincar Vamos ensinar Para esses caras Com quantos Bolivarianos Se toma Um Rio de Janeiro Dá para colocar Mais uma Uau Agora que vem Ah Porque estava faltando Uma Perfeito 48 1 Espero Quero que você Ataque Vamos mudar Esses caras Para 41 It 1 É isso Já que é assim Então vamos conversar Exército Exército Brasileiro Invade Invade os morros Tá difícil Invade os morros Aqui Nem com o estilinho Que está indo Colocar uma Téria de submarinos Para matar os Combois do Brasil Ah Talvez valeria United Kingdom O exército De UK Aqui Viu os Bolivarianos Ao redor Aqui Falou Quer saber Meu amigo Você está doido Ah Muito bom Uau Acabei com o meu Equipamento de infantaria Fazendo isso Ah Ok Wow Why 141 Aços Como assim What Why Bom Não soviético É nóis Fudeu aí Eu tomei Aqui Tomei Ah Muito bom Eu estou Está vencendo Minha batalha Aqui Isso não é bom Deixa eu só ajustar Isso aqui Para eu não Faço isso Quem me explica Eu não consigo clicar Agora eu consigo E aí Vamos para cima Dos caras De novo Dois unidades Lá agora O United Kingdom Trouxe mais unidades Ainda Uau Ok Vai Tenho 24 regimentos De 40 Witch Agora atacando Aqui Mesmo assim Meu ataque Continue Tem uns aqui Com 140 E tudo mais De ataque Tem outros ataques Aqui Estão bem Embaixo Até quando A gente vai Conseguir segurar Aquilo ali Não Ok É Não Construção de engenharia Eu quero Reparo Uau Os caras ainda Estão segurando Galera Os caras ainda Conseguem segurar De alguma forma Forma de fantaria Novo Forma de fantaria Novo Vou pegar Esse cara Aqui agora Maravilhoso Vou trocar A produção Para a produção Nova Que pode ser Bem ruim Para falar a verdade Não está conseguindo Me entregar Né Também não vai conseguir Bom Manda esses 32 Aí Manchuco Mando Né Eu Moraria da prioridade Agora Para equipamento de infantaria Galera O Brasil O Brasil Não quer Capitular O cara tem 3 de ataque Deixa eu ver se eu tenho Algum outro general Que tem mais ataque O cara tem 5 Exército vermelho Acabou de pegar A Division Expert Tá Mas eventualmente Eles vão Capitular Eles não vão conseguir Segurar Isso aqui Para sempre Espero eu Também não sei Se eu vou conseguir Segurar para sempre Eu estou gastando 192 riffs Por dia Elas não estão Cumprindo o contrato Ok Esperado Deixa eu ver Como é que está Isso aqui Na verdade Aparentemente Eles não estão Cumprindo Porque eles Não estão conseguindo Enviar Acho que no fundo Eles não estão Conseguindo enviar Espera O Brasil Capitulou Sem entregar O Rio de Janeiro É isso O Brasil Capitulou Sem deixar A capital Cair Ok Já que é assim É assim Deixa eu Traçar Aqui Deixa eu ativar Esses ataques Aqui Agora ficou mais fácil Tomar o Rio de Janeiro Ok Os caras não aguentaram A pressão não Galera Deixa eu Tomar Desses Desses Americanos Aqui Também Americanos Não Perdão Não Eu não vou Chutar esses caras Tem unidade demais Aqui Isso aqui vai ser Vai demorar 8 milhões De anos Galera Galera É isso Eu declaro Encerrado Nossa campanha A gente conseguiu O que a gente tinha Proposto Aqui A gente conseguiu Fazer o que nós Tínhamos proposto Aqui Que era Capitular O Brasil Venezuela Versus Brasil A gente ganhou E é isso O Rio caiu Deu uma de França Sem o Rio de Janeiro Cair Os caras foram Capitulados Que coisa Que coisa Galera O que eu estou Protegendo aqui Esse é o inútil Fica lá em Um dia E 15 Esses caras Chegam quando De 11 Eu ia ser invadido Aqui Só porque esse cara Resolveu que Abandonar o posto dele Que estava sendo atacado O tempo inteiro Era uma ótima opção Seu inútil Jora Vai ser inútil Lá longe Galera É isso Agradeço demais Quem acompanha a série Até aqui Mais que um prazer Ter vocês comigo Até a próxima Campanha de Hearts of Iron 4 Tchau 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 Tchau